Por onde anda o repórter Gerson de Souza, conhecido pelas suas reportagens no Domingo Espetacular, entre outras aí na Record? Nós estamos em Manaus para contar a história de uma tragédia. O repórter atualmente tem 68 anos de idade, mas o motivo do seu sumiço não é nada bom. Acontece que em 2021, outubro de 2021, ele foi demitido da Record por importunação sexual. Ao todo, foram quatro denúncias contra o repórter por esse mesmo motivo. As denúncias começaram no ano de 2019. O advogado do repórter disse que vai recorrer, em 2022 ainda está na Justiça, disse que vai recorrer e que o tribunal só aceitou uma denúncia dessas quatro.